Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados Eu tenho esperança e sorte, pois venho acompanhado De amor e muita gente de todos os lados Torcendo, jogando junto, mostrando pra todo mundo Que a emoção, mais uma vez, vai contagiar Aqui é Brasil, para o que der, e o que vier Aqui tem torcida, aqui é Brasil A gente joga junto em qualquer situação A gente tem a raça, a força e a emoção A gente segue em frente, a gente cai e levanta A gente não desiste, a gente desiste, a gente canta Oh, 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 aqui é Brasil Oh, 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 partindo bem de ti Oh, 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 aqui é Brasil Band News FM, Rádio Bandeirantes Aqui é Brasil